Oi, pessoal! Mais um dia, agora eu estava falando com uma amiga minha, que ironizou, né? A gente está no confinamento, pela galera que achava que era fácil, difícil, muito preocupada. Vocês viram os dados da pesquisa que eu publiquei, feita pelo meu querido amigo Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, os dados que mostram que a maior parte das brasileiras e dos brasileiros não têm recursos para se manter nas suas casas uma parte grande por uma semana, mas mais de 80% não terão recursos para se alimentar um mês ficando em casa, tendo em vista que mais de 40% das pessoas que vivem nas favelas, nas periferias do nosso país, vivem com um trabalho informal, né? Então, é uma situação drástica que faz com que a gente amanheça mais uma vez exigindo que as medidas sejam medidas que garantam a renda básica para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para a galera que vive no nosso país. Vocês sabem que às vezes eu fico olhando os comentários, nem numa crise como essa, né? Tem os haters que param de escrever coisas horrorosas, um machismo nojento, né? Vocês são muito nojentos, gente. Vão urgentemente enfrentar as doenças de vocês que não se curam nem numa pandemia dessas. Mas vamos lá. Vocês sabem que nós do Instituto, se fosse você, temos uma campanha, uma campanha em que nós transformamos o recurso das vendas dos nossos produtos. Primeiro, transformamos em álcool gel na semana passada, doamos 300 frascos de álcool gel comprados na COD, que fez isso a 1,99 para a gente, que chegaram hoje nas mãos dos trabalhadores, das trabalhadoras de nove centros de triagem. Depois eu vou mostrar as imagens para vocês. Nós agora estamos transformando o nosso dinheiro das vendas, né? O recurso oriundo das vendas dos livros. E também, além do recurso dos livros, da venda dos nossos livros, das doações de vocês que chegaram, chegou um número razoável de doação, nós vamos transformar num kit básico, né? Um kit que custa 50 reais, que vem arroz, vem feijão. Alguns vão custar um pouco mais porque vão ter leite em pó para doarmos para os catadores de resíduos sólidos e para os familiares da Vila Cruzeiro, né? Numa campanha em parceria com a Bruninha, que está tocando isso por lá. Mas é justamente por isso que nós decidimos, além da nossa campanha, fazer com que as nossas redes, que são redes razoavelmente grandes, né? Com que as nossas redes cheguem nas nossas redes mais iniciativas. E que essas iniciativas sejam socializadas com vocês. E é por isso que nós convidamos as gurias aqui de Porto Alegre, que organizaram o Boleto Mais Um para falarem com a gente. E agora eu vou tentar, vou tentar porque sempre dá algum probleminha na conexão, vou tentar inserir a Lívia, a Lívia Pascal, para conversar conosco, beleza? Então, me aguardem um minutinho que eu já volto. Lívia, a Lívia, Deus era! Era muita vontade, a Lívia está conectando. Primeira vez que deu de primeira, gente. Olha, hum... Estava difícil. Oi! Oi! Tudo bom, Manu? Tudo bem, Lívia? Tudo certo. Então, galera, eu estou feliz porque foi a primeira vez que conectou de primeira, viu? Só contigo. Ah, eu estava nervosa também. Porque todas as outras lives eu reineci e volto, reineci e volto. O Instagram não está sendo muito meu amigo nesse processo. Então, galera, como eu estava explicando para vocês, a gente tem a nossa iniciativa, mas a gente quer aproveitar ao máximo as nossas redes para divulgar outras iniciativas, porque tem muitas coisas legais acontecendo no meio desse caos, né? Da ausência de ações do governo. E talvez uma das ações que mais me impressionou, Lívia, foi justamente a que vocês organizaram aqui em Porto Alegre, né? Porque a gente, por exemplo, está coletando material de higiene, comida e levando para as pessoas, mas vocês conseguiram organizar uma rede, né? Explica para as pessoas como é o Boleto Mais Um, onde encontra, como entra, essas coisas básicas para eles ajudarem. Tá certo. Então, o Boleto Mais Um foi uma ideia que a gente teve entre amigas, preocupada também, preocupada muito com as mulheres que são autônomas e que não tem uma renda, que tem renda variável. Assim, tem trabalhos que hora rola, outra hora não rola, e com o coronavírus vai bagunçar completamente a vida delas. Então, é uma rede financeira afetiva para as mulheres que têm sua renda comprometida pela rotina de prevenção do coronavírus especificamente, mas também a gente acolhe todas as histórias, né? Porque também acaba que abre a porta e aí a realidade vem com força, né? Nós somos uma rede que apoia mulheres e a gente sempre recebe essa pergunta, ah, por que isso não apoia todo mundo? Sim, podemos também, mas a gente tem alguns dados para trazer que eu acho que é legal de dividir com as pessoas. Para algumas de nós, as feministas, eles já são mais batidos, mas para dividir com as pessoas eu acho que é legal. A gente sabe que as mulheres ganham, em média, 30% a menos que os homens e isso aumenta, assim, dependendo da interseccionalidade, assim, outros fatores estão em jogo. Segundo o IBGE, 31% das mães mantém a família sem o apoio do pai das crianças. Então, essas mulheres com renda variável, com filhos sem apoio do pai, tendo que lidar com a vida real em um contexto de pandemia, também nos fez criar o grupo. E a questão da violência doméstica também, que no Brasil é absurda, né? A gente sabe que a cada quatro minutos uma mulher sofre violência no Brasil e ontem o G1 noticiou que os casos de violência... 50%, não é um aumento de dois ou sete ou dez. Eu vi o presidente da Espanha, como eles estão, digamos assim, naquilo que pode ser o nosso futuro, infelizmente, com a pandemia, com o confinamento, com a quarentena. Eu vi o Pedro Sanches falando sobre isso, sobre a perspectiva de aumento. Então, nós precisamos também saber que as medidas não podem ser só as medidas financeiras. Mas, embora essas sejam urgentes, né, Lívia? Sim, a gente tem que tentar abarcar todas as demandas, né? Também o grupo existe porque há uma falha do Estado absurda, né? Nós nos sentimos desamparados pelo Estado. Então, nós somos todas autônomas, né? Eu, que venho do cinema, já senti o grande desmonte da minha profissão durante o último ano, os dois últimos anos. E, ainda assim, consigo me manter. Fico pensando que, se eu fui completamente desestruturada dentro dessa gestão, como serão as mulheres afetadas pelo coronavírus nessa situação. Então, tudo isso nos preocupou muito, nos preocupa também, e fez com que a gente criasse essa rede. Também porque tem essa ideia, né, do endividado como um sujeito universal. Mas a gente precisa de um corpo pré-dívida. Quem é esse sujeito que está endividado, né? Que corpo é esse? E eu acho que a gente sabe que no Brasil esse corpo é de uma mulher negra especificamente. Mas também começar a dar cara. Acho que o grupo também tem um pouco disso, assim, de aproximar as experiências para torná-las visíveis. E aí coloca elas como um problema comum. Mas essa aproximação parece que dá uma cara, dá uma imagem, né? Eu que venho da imagem, sou diretora de fotografia de cinema, penso muito nisso. Diretora maravilhosa. Eu penso muito nisso, assim, como esse mosaico de rostos dá um panorama do grande problema desse país, né? E de como isso... Claro, né? A gente não é da economia, nós não somos da política, né? A gente está tratando de temas que nos são caros desse lugar da sociedade mesmo. Isso. E de uma perspectiva feminista, né? Claro, que é o que nos une a todos. É, que é um pouco o esforço que a gente está fazendo, né, Lívia? É óbvio que a gente está lutando para que o governo estabeleça políticas de renda básica. E eu acho que também é o nosso apelo para que as pessoas que são próximas a nós, percebam que não tem uma contradição, né? Porque nós não temos tempo para esperar, quer dizer, eu publiquei hoje a pesquisa do Locomotiva, sete em cada dez famílias das favelas já sentem o efeito do coronavírus na sua renda, porque mais de 40% vive da informalidade. Então, não vai chegar daqui a um mês esse efeito em quem não tem nenhuma reserva. As pessoas já começaram a usar os seus últimos recursos para não passar fome. E ali no boleto mais um, no grupo que vocês criaram, dá para ver muito claramente isso, né? O desespero das pessoas, porque as pessoas já viviam uma situação de um Brasil muito empobrecido, muito vulnerável, né? Sim, a gente sente muito isso, assim, que as pessoas postam fotos de geladeira vazia e também uma questão de acesso, né? O que a gente tem sentido, e são coisas muito... Nós somos 20 mil mulheres quase agora. E é tudo muito direto, assim, não existe uma mediação, não é assim, até elas chegarem a gente, é no inbox, todo dia. Então, a nossa demanda, ela virou assim... A minha quarentena está sendo lidar com essas situações. Por exemplo, tem uma moça que ela fica postando o cartão de crédito dela, pedindo depósitos na conta. Eu pedi para ela não posta, porque pode ser clonada. E ela não sabia como escolher no cartão onde é que era a agência e onde é que era a conta. Então, a gente faz esse trabalho também de... Deleta isso aqui, mas mostra para ela. Faça o mosaico no cartão, ela manda foto. Aqui é a agência, aqui é a conta, esse aqui é a operação. Também tem umas demandas, assim, que é uma profunda carência que a gente precisa suprir nesse momento. Eu, por exemplo, acompanhando o grupo de vocês, me dei conta do tema das mulheres gestantes agora em situação de vulnerabilidade, né? Então, que é um tema que eu sempre trabalhei e que eu não tinha tido... Tem muita coisa acontecendo. A partir do trabalho de vocês, vi algumas mães postando, enfim, comecei a separar roupas da Laura. Eu dou sempre, então acaba que eu tenho pouca, mas vi uma mãe da restinga. Falei, nossa, gente, tem mulher grávida que já vive o drama, metade das mulheres não trabalham, né? Depois do parque. Tem isso, né? O drama ali está muito nítido, né, Lívia? Sim, e daí tem coisas assim, pensa que as doações de 10 reais a pessoa vai lá e compra uma coisa e devolve no grupo agradecendo, assim. São coisas muito... É tudo muito pouco, mas elas não têm o pouco, assim. A gente vai também... Ontem a gente teve uma reestruturação bem grande do grupo, porque também a gente não entendia muito bem como fazer com essa adesão tão grande, né? A gente foi fazer uma semana o grupo agora, somos 20 mil pessoas, então como a gente ia fazer para ser justas, né? De organizar como a pessoa pode pedir, como ela pode receber, de que maneira a gente consegue fazer a roda girar para ajudar mais pessoas. Mas a gente sente muita falta. Isso da renda básica resolveria praticamente todos os problemas das pessoas ali dentro. A gente percebe isso, assim, que para quem é de classe média, parece que a renda básica não vai dar o giro suficiente, mas dá, porque tem gente que está acostumada com 150 reais por mês. Sim, a gente estava montando os kits agora do Instituto, e eles custam, sem o leite em pó, né? Que a gente vai fazer duas versões, uma para criança menor e outra... Mas eles custam 50 reais o kit básico, né? Então, assim, as pessoas... Teve uma moça... Eu acordei ontem com a doação de uma moça que doou mil reais. Quer dizer que ela vai ajudar simplesmente 20 famílias a terem o kit de 50 reais, né? É uma loucura como o que as pessoas fazem gera impacto na vida de muitas pessoas, algo que na cabeça delas talvez não tenha esse impacto, né? Eu vejo ali o aluguel de 70... Às vezes, 70 reais para completar o aluguel. É isso também que eu quero chamar a atenção da galera que está nos assistindo, né? Porque às vezes acha que é um boleto, assim, no valor do seu boleto, né? Então, pensa assim, ah, é um aluguel de 800 reais. Não, às vezes é 250 que pode resolver aquela mãe dormir tranquila com os seus filhos, né? Sim, às vezes é um botijão de gás se ela não consegue fazer comida. E é muito botijão de gás que a gente sabe... A gente recebeu também muitas sugestões de gente pedindo para fazer uma grande vaquinha para botar o dinheiro. Mas a gente não tem condições de concentrar esse dinheiro e escolher como a gente faria isso por critério de chegada. Daí um pé de 50, outro pé de 300. A gente vai fazer... Acho que não é nosso papel. Esse é o papel do Estado. Eu acho que a gente tem muito claro isso. porque a gente está fazendo uma mediação entre quem pode ajudar e quem precisa de ajuda. Mas a gente não pode desempenhar a função do Estado nesse momento. E nunca pode, né? A gente deveria ter um Estado que fosse forte, um Estado que não fosse excludente, que não escolhesse a quem ajudar. Porque nesse caso, a gente está sentindo que essas sugestões, elas são muito bem intencionadas. Mas essas questões, a gente não pode ter esse poder. Nós não podemos decidir quem recebe, quanto e quem não. Então, acho que o boleto também tem essa função de... Ele só media. Nós só mediamos. Tem muita gente perguntando, Lívia, como faz, né? Onde está? Porque a gente está falando de algo... Eu conheci e fiquei muito emocionada com a iniciativa de vocês. Acho que eu conheci pela matéria do Universo, né? Então, por isso também eu me dei conta da importância de usar a rede para divulgar, né? Porque se eu cheguei até ali, as pessoas chegam quando a gente dá publicidade. Então, as pessoas estão perguntando o que é concretamente e como faz. Se tu puder explicar, assim... Pulei essa parte. É, não, eu também, porque eu fiquei tão feliz, empolgada de ouvir. É um grupo de Facebook. A gente resolveu fazer um grupo de Facebook porque era uma maneira de concentrar as informações que a gente precisa com imagens e com troca, né? A pessoa mesmo pode fazer o seu post e entrar em contato direto. Então, que era uma ferramenta que estava quase já obsoleta. Já estava obsoleta, né? O grupo de Facebook já não serviu para muita coisa. Mas deu mais continuidade. É, e eu acho que a gente deu uma renovada. A gente conseguiu dar uma atualizada nisso para também... E a grande adesão também mostra que está funcionando ainda, né? Eu posso deixar o link depois para ti. É boleto mais um. Tem... O mais, gente. É o mais sinal gráfico e o mais numeral. Isso. É boleto mais uma. Já apareceram outras cópias feitas por igrejas universais e evangélicas, mas, assim, estão todas ali. E vocês escolham qual vocês achem. O nosso é o boleto mais um. Tem uma artezinha nova e também isso, né? A gente se deu conta de que, às vezes, ficava difícil de entender como funcionava. Então, agora nós temos um grupo de identidade visual. Agora a gente tem também um grupo com médicas, psicólogas e psiquiatras. Porque começaram a surgir demandas que a gente não tinha condições de segurar. Não é da nossa área. Do tipo, uma moça que está grávida para ganhar... Tem medicação na restinga. Também essa, mas uma outra que não sabia se ia para o hospital ganhar neném ou se ficava em casa. Como a gente vai lidar com isso? A gente precisa de uma rede de apoio. Agora a gente já está... São todas mulheres, né? O que é maravilhoso. A gente tem essa rede gigante agora. Acho que nós somos quase 20 entre as administradoras, as moderadoras, o pessoal da identidade visual e as psicólogas, as psiquiatras e as médicas que vão dar esse apoio. Porque a gente também quer começar a deixar essas informações mais à mão. Então, à medida em que as coisas forem mudando, é tudo muito rápido, né? Dentro dessa situação de coronavírus. Começam a surgir as demandas, as médicas assumem, seja com cards, a gente posta ali no grupo e tenta trazer as informações mais atualizadas possíveis e mais corretas possíveis também. Porque também tem uma mudança de paradigma, às vezes os processos não são iguais, né? Era para ir para o hospital correndo. Será que é ainda? Eu também não sei, né? Preciso dessa ajuda. E é legal, né, Pitina? Então, o grupo é Boleto Mais Um, é no Face. Eu estou bem impressionada, né? Eu sempre vejo ali, estatisticamente, que o Face é a rede mais popular. Mas, assim, pelas postagens ali do grupo, se percebe isso, né? Quer dizer, ontem eu ia tentar ajudar uma moça de gravata aí e ela se ofereceu para vir de carroça aqui, porque vive de material, né? Então, assim, tu nota mesmo que é uma rede popular. Mas, eu acho que é legal a gente repetir, as pessoas querem saber como ajudar. A ajuda é direta, né, Lívia? Chega ali, escolhe uma das ações e ajuda. Então, às vezes, tem código de barras, né? Tem ali formas de se envolver direto. Não passa por vocês a ajuda. Vocês são só o espaço de encontro entre quem quer ser solidário e quem precisa da solidariedade, né? Exatamente. A gente tem... Hoje a gente reinaugurou o grupo com um card novo que está super claro e bem específico. Como ajudar? Tem algumas maneiras. Tu pode escolher um boleto e pagar e é por isso que a gente pede para que as meninas deixem o código de barras ou uma foto legível ou melhor ainda digitar o código de barras para que a pessoa consiga pagar do seu aplicativo de casa. Caso não tenha o dinheiro total para pagar um boleto de alguém, tu pode fazer depósitos na conta dessa pessoa. Então a gente estipulou um limite para não ficar recebendo... Às vezes tem gente que é super boa em rede social e a gente começou a ver que chegou muito mais do que pedia e a gente acha que pode ser melhor distribuído. Então a gente sugere um valor mínimo, máximo para também a coisa ser melhor distribuída. E também pode ajudar doando coisas, seja roupinha de nenê, comida, cesta básica, botijão de gás ou qualquer coisa que as pessoas precisem. Mas o espaço está bem claro. A gente tem tags e impostagens. Então pedidos e necessidades é uma tag. Se tu clicar nela vai aparecer todos eles por ordem de chegada e por ordem de último comentário na verdade. Quem comenta volta para cima a postagem. Então ali dá para escolher quais são as pessoas que precisam e de que e aí dentro disso se organizar para ajudar. Então galera, é isso, é uma ação direta. Vocês não vão precisar esperar, vocês vão escolher, vão olhar a situação e vão tentar ajudar a pessoa ou a que está mais perto fisicamente porque às vezes a gente quer doar a coisa concreta. Eu mesmo estou vendo as situações de Porto Alegre porque não tem como doar roupa de bebê para uma cidade do interior de São Paulo. Aumenta a distância. Então vocês podem olhar aqui no nosso Insta depois a live vai para o Face para as nossas outras redes. Tem gente do Brasil inteiro então as iniciativas não são só de Porto Alegre. Lívia, vocês são de Porto Alegre mas acabou, eu fico vendo ali, tem todas as cidades. Eu vi muita gente de São Paulo. Enfim, então as pessoas de outras cidades podem entrar também. A gente tem mulheres de todas as cidades, de todas as capitais principalmente, já pelos gráficos, todas as capitais e tem gente que eu acho muito legal, tem gente que está ajudando desde o dia 1. Tem uma moça que todos os dias ela escolhe uma postagem e ajuda. É legal também que a gente fica vendo a rede de solidariedade super potente, que é uma coisa que a gente tem sentido, que a dívida ela vem com culpa, com vergonha, com uma ideia de solidão, mas a rede tem a potência de transformar em cumplicidade, em autonomia e no fortalecimento político da solidariedade também. Então é super legal. Então a gente pede para que as pessoas coloquem a cidade caso elas tenham itens físicos para trocar e aí a pessoa também consegue se organizar dentro disso. Ah, moro perto. Tinha umas meninas de cachoeirinha ontem que estavam se trocando coisas, elas iam de carroça também, numa parada, não sei o que. Mas a ponte está feita, sabe? A gente tenta mediar conforme for necessário, mas também incentivar muito a autonomia das relações. E aí nisso vamos tentando melhorar o grupo conforme os dias passam, porque é tudo muito novo para nós também. É muito massa, viu, Lívia? Enfim, eu acho que vocês talvez tenham essa iniciativa mais legal das que eu vi, assim, né? Claro, tem muita coisa legal, doação de comida, doação de coisa, mas foi assim, um ponto de encontro mesmo entre as pessoas, sobretudo com recorte de gênero, né? Porque é como tu falou, a crise, o vírus não escolhe quem ele atinge, mas as consequências dele sim, né? Não vão ser iguais para todo mundo. E, enfim, tu juntou muita mulher massa, vocês se juntaram. Obrigada, viu? Eu que agradeço a difusão, o espaço, tudo mais. E vamos lá, galera. A gente, a gente, vocês podem olhar, entrem lá, olhem, escolham, né? Se inspirem nessa menina, essa que está, se eu soubesse o nome dela, essa que está fazendo uma doação por dia, escolham alguém, eu acho que é um momento de muita luta política, mas é um momento em que a gente também tem que saber que a gente tem que fazer a nossa parte de onde a gente está, né, Lívia? Porque é desesperadora a ausência de reação adequada, né? Reação tem, mas a de reação adequada... Reação é uma charré, né? Assim, um período... É, exatamente. Não dá nem para dizer que está parado, né? Porque está fazendo coisas que atrapalham mesmo, que empobrecem, enfim, é uma medida pior que a outra, as que foram anunciadas até agora, então aumenta também a importância de gente que nem vocês, né? Sim, acho que é isso, a gente cumpre a função de um estado ausente e a gente espera que no futuro as pessoas votem melhor, saibam melhor, escolher os seus líderes e governantes para a gente não precisar ficar cumprindo o espaço que o estado deveria cumprir. Só para terminar, eu vi uma das meninas que está organizando contigo dizendo aqui, a Tatiana, né? A Tatiana dizendo... Tatiana Kett. É um grupo de Face e não tem no Insta. Então, galera, não tem aqui no Insta, vocês vão lá no Face, todo mundo tem um perfil velho no Face, né? Entrem em boleto mais um, eu vou repetir, o mais é o símbolozinho de mais e um é o número um, não é por extenso, boleto mais um, entrem lá, ainda tem a moderação para entrar, né, Lívia? Tem a moderação, sempre tem. As gurias vão deixar vocês entrarem se vocês não forem esses haters idiotas que ficam aqui perturbando a live. Dá para saber, a gente olha o perfil de vocês, quem modera sabe, dá para... Olha... E aí vocês entram e começam a fazer as doações de vocês e a encontrar essas histórias de outras mulheres como vocês. Também isso, né? Acho que é uma coisa legal que você falou que eu me esqueci de valorizar na hora. Também as pessoas que precisam se sentem acolhidas, né? Eu estou lidando com várias mulheres, assim, nessa situação. Todo mundo se sente culpado individualmente, como se fosse um problema seu. O grupo também dá essa dimensão coletiva da necessidade. Acolhe, né, Lívia? que é o que você falou. Sim, é o que a gente nota, né? De como muda um pouco as sensações das pessoas diante da dívida e do endividamento, assim, em si. Então, acho que o grupo, ele é um a um mesmo por um motivo de que a gente precisa ser rede, acolher, precisa ser... Precisa estar junta também. Então, acho que tem esse... cumpre esse papel também. Obrigada, viu, Lívia? Obrigada. Imagina que agradeço. Obrigada pelo trabalho de vocês. Fiquem cuidem bem. Uma boa... Vocês também, se cuidem. Uma boa quarentena pra vocês e muita luta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, galera. A gente se vê de noite, a gente vai conversar com a Bruninha sobre o projeto que ela está fazendo de doação de alimentos lá pra Vila Cruzeiro. Um beijo. Fiquem bem. Agora eu vou... Entrem, façam, né? Façam a parte de vocês porque a gente tem que conseguir combinar, galera, a nossa luta política pra que o governo cumpra com as suas obrigações, garanta a renda básica, garanta um conjunto de medidas que protejam aos trabalhadores, aos micro e pequenos empresários. Mas, enquanto isso, enquanto isso, a gente tem que aproveitar, né? Fazer com que essas iniciativas como a das gurias, que é o Boleto Mais Um, seja um espaço de convergência entre as pessoas que precisam e a iniciativa solidária de vocês. Um beijo. Boa luta pra vocês, gente. Bom dia.